Olá, está começando a nova temporada do programa Papo Reto aqui na TV O Estado e você pode acessar os nossos programas gravados no portal www.oe10.com.br E para começar esta nova temporada, no mês das mulheres, estou aqui com mulheres que fazem a diferença A minha direita estou aqui com Débora Quirine Ibrahim, que é uma mulher de grande sucesso na área dela que ela foi realmente, além de apresentadora de TV, ela já deu vários cursos e agora ela está trazendo um novo conceito de sapatos para Campo Grande Aqui, Laura Stefanini, minha amiga, que é também uma grande apresentadora e uma advogada de sucesso E Cíntia Rota, uma empresária de sucesso na área de eventos Cada uma vai estar falando para vocês a respeito dos seus trabalhos e o que é ser uma mulher de sucesso Débora, o que é sucesso para você? Primeiramente, tudo bem com você? Obrigada pelo convite Então, sucesso, Cleusa, tem muito a ver com aquilo que você busca em termos de felicidade, né? Então, pode ser, alcançar o sucesso tem a ver com a sua satisfação pessoal e às vezes profissional também No meu caso, sucesso é conseguir ter uma boa, trabalhar em algo que eu gosto, mas que faça diferença na sociedade de alguma maneira E não atrapalha a minha vida familiar Então, sucesso é todo um contexto Seria unir esses dois, ainda profissional e familiar Exato Obrigada, Débora Laura, o que é ter sucesso para você? Cleuzinha, muito obrigada pelo convite Eu que agradeço Bom, o sucesso para mim está muito baseado, como a Débora já antecipou, com a autenticidade Então, eu acho que quando você tem a sua verdade e essa verdade que prevalece dentro do seu universo Eu acho que é impossível não alcançar o sucesso Então, eu acho que é uma questão de você ter uma verdade com você mesmo, né? Eu tenho um programa aqui chamado Espelho Meu, que é justamente para estimular as mulheres a buscarem essa autenticidade Que está ligada, intimamente ligada com essa sensação de ser bem sucedida Sim, seja na vida pessoal ou na vida profissional Sim Esse bem sucedida Sim, porque tem a ver, é autorreferente, né? Às vezes para uma mulher que ela tem uma veia de ser uma dona de casa Para ela não interessa um sucesso como empresária Ou para ela sucesso é estar com os filhos ao redor da mesa, estar feliz Isso também é sucesso Sim, como diz aquele chavão, mulher faz aquilo que ela quiser na hora que ela quiser E do jeito que ela quiser Do jeito que ela quiser Cíntia, o que é ter sucesso para você? A tua área, uma área interessante, né? Que é a área de eventos Há quanto tempo você trabalha nessa área, Cíntia? Olá, Cleusa, tudo bem? Olá, obrigada por estar aqui Bom, primeiramente, sucesso para mim, eu acho que assim, está totalmente ligado Como a Débora já mencionou, mas assim, a felicidade Gostar daquilo que você faz Então, assim, eu sempre até falo para a minha equipe Quando você gosta daquilo que você faz, você não tem um trabalho, você chega a ter até uma diversão E é isso que a gente faz muito na agência Bom, tem uma agência já há 20 anos, uma agência de terceirização de mão de obra E de eventos no segmento de... No segmento corporativo Isso, corporativo Então, hoje assim, atendemos não somente Campo Grande e Estado Mas assim, fora do Estado, atendemos também Mato Grosso E com vários clientes fora do Estado, né? Então, hoje nós temos clientes, assim, de grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro Então, graças a Deus, somos uma agência consolidada no Estado E a gente faz de tudo para estar fazendo aquilo que o nosso... Para deixar o nosso cliente satisfeito, né? Sim, com certeza Então, a gente faz o que a gente gosta e atendendo bem o nosso cliente Gente, incrível, vocês veem que essas mulheres, essas profissionais de sucesso Realmente elas fazem o que gostam e atrelam felicidade Que é vida familiar e vida profissional E todas falando um pouquinho do seu trabalho, que é bem interessante E também eu quero perguntar para todas É como elas fazem para conciliar o trabalho e a vida familiar Débora, eu sei que você tem uma filha pequena Tenho Como é que você conduz isso? Olha, esse negócio, esse empreendimento materno Não é fácil como pregam por aí, não Muito pelo contrário, é bem difícil Uma cedo ou mais tarde você vai ter que ceder de algum lado Alguém vai ser prejudicado E geralmente somos nós mães, né? O que eu aconselho a todo mundo que tem... A todas as mães, né? É disciplina Se você tem disciplina, se você segue uma rotina Você consegue conciliar a tua agenda profissional com a tua agenda materna E ainda com a tua agenda pessoal, né? Porque a gente é mãe, mas a gente não pode deixar de ser mulher Não pode deixar de se cuidar, etc e tal E é tudo, é uma questão de agenda Uma questão de saber criar, de ter gestão de tempo Eu sempre digo nas minhas palestras, nos meus workshops O maior ativo que o ser humano tem hoje é o tempo Se você tem controle do seu tempo Você tem nas suas mãos a capacidade É o primeiro passo para alcançar o sucesso Então você tem a capacidade de gerir o seu tempo Você está no caminho certo para uma qualidade de vida melhor Sim, isso mesmo A Débora está dizendo aqui, menina, sobre disciplina Vocês concordam com a Débora que realmente tem que ter disciplina E essa disciplina parte sempre da mulher É a mulher realmente assim, que traz a casa Que carrega a casa, o trabalho A disciplina referente à família, ao trabalho Bom, no meu caso, né? Como vocês que são minhas amigas sabem Eu não tenho com quem dividir essa rotina Porque o pai dos meus filhos é falecido, né? Então assim, a minha rotina começa às 5h30 da manhã E termina 11h30 da noite Então assim, não é fácil realmente, né? É uma disciplina É uma disciplina e às vezes assim Por exemplo, no meu caso, né? Que eu advogo e tenho também aqui a questão da rotina com a TV Tem também agora esse empreendimento que veio novo para mim na área de semijóias, né? Porque eu gosto muito de me enfeitar E eu gosto de mulheres que se enfeitam também Porque eu acho que é bonito a mulher estar ornamentada Então, como a gente não pode perder o tempo também Da feminidade, né? Da mulher se sentir também acariciada Autoestima, né? Sim Autoestima elevada Autoestima, acariciada Não sei se é porque Infelizmente, aí agora eu vou trazer uma polêmica Há muita cobrança, né? Então você tem que ser Forever young Você tem que ser jovem eternamente Porque se você envelhecer, a sociedade te detona, né? Você tem que dar conta de cuidar da sua vida De pagar suas contas Não, tem que ser super, né? E nesse ser super, onde é que ficam as crianças, né? Porque antigamente a gente tinha Eu lembro que a minha avó fazia uns biscoitinhos de doce de leite com coco Que ficavam num potinho na cozinha E que pra nós era uma delícia Era um carinho no pote A gente passava e pegava aquela cocadinha Do dia todo comendo a cocadinha Nossa, e era uma briga pra ir almoçar Às quartas-feiras Porque eu pus aqui no supermercado, bota no potinho Fica mais tarde Mas nós já não fazem mais lanche, né? Então o que eu penso é que assim As perdas, elas não tem como Como a Débora falou Não é só ganho Então a mulher evoluindo A mulher emancipando O prejuízo veio pras crianças, né? Então fim de semana eu cozinho pros meus filhos Tem fim de semana que eu tô cansada Eu falo, ai, vamos sair pra comer fora Por quê? Porque essa coisa da alquimia da mulher também Eu não sei se vocês têm Mas eu sou uma mulher muito primitiva Por isso que eu gosto Eu tô sempre com o bicho pendurado em mim Porque eu sou uma mulher primitiva Eu acho essa coisa do cozinhar Eu acho que todas nós temos um pouquinho disso Mas não é sempre que a gente quer cozinhar Não dá Mas é uma forma também de amar a família É forma de amor, né? É forma de carinho Eles gostam E o tempo pra isso Num mundo que você tá empreendendo Que você tá advogando Que você tá competindo Do que você tá se lançando Se projetando É complicado Deixa a Cintia falar um pouquinho também Tá Eu penso assim Hoje até Eu sempre menciono isso Que não é assim Porque nós mulheres nos cobramos muito, né? Então assim A cobrança é grande, né? De ser a mãe perfeita A esposa perfeita A dona de casa perfeita A empresária perfeita E não existe, né? Somos seres humanos E falhamos em algum momento E eu sempre falei pro meu filho Que o que não importa Não é assim A quantidade Que ficamos juntos Mas assim A qualidade Então eu sempre Hoje ele já é Grande, né? Então nem fico mais Tanto tempo assim com ele Mas eu sempre procurei Assim O tempo que eu estive com ele Ou estou com ele Foi de qualidade Eu estou com ele Aquele momento é dele Eu foco no que ele quer fazer A gente sempre conversa O que que ele quer E a gente procura Estar adaptando Também não sou muito adepta À cozinha, tá? Laura Eu também Prefiro comprar Olha, vamos sair pra comer Então, né? Eu sigo mais ou menos isso Em casa também não tem biscoitinho Não tem nada disso Mas a gente procura Estar acariciando E dando carinho Com aquilo que a gente De outras formas Com certeza Então assim, claro Que de vez em quando Bate aquela cobrança A consciência, né? Pesa um pouquinho Será que eu fui uma mãe Dedicada? Será que eu dei atenção Pro meu filho? Mas acho que a gente Também tem que deixar Sempre muito claro Olha, estou trabalhando Pra poder te dar o melhor Te dar uma condição melhor De vida E tá sempre conversando Dialogando Acho que É pra gente não bater Naquele ponto Que hoje se discute muito A geração do mimimi A geração das crianças Que são extremamente protegidas Exatamente por essa sensação De culpa Ela não tem mais As brincadeiras Que nós tivemos Pois é É uma sensação De brincar na rua Brincar na rua Primeiro que nem dá Porque a violência É hoje, né? Muito difícil Trânsito As cidades cresceram muito Campo Grande Eu me lembro Que era tão pequeno Eu brincava na rua Eu jogava peão na rua Eu vestia de guris Tiringa no pescoço Andava a pé na TV morena Matando passarinho Hoje Você vai fazer isso Com uma criança Porque eu joguei bolita também Tá vendo? Você jogou bolita Eu joguei bolita Eu adorava brincar na rua É, muito bom Então hoje Corobar Todas nós Quando a gente vê Aqueles vídeos antigos Não sei como vocês chamam aqui Na minha tela A gente chama de Bete 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 Não é assim Você vai em restaurante hoje Você vê um bebê Segurando um tablet Ali, ó Tira da mão dele Já chora Grita E a mãe já enche a mamadeira de Coca-Cola E dá pra beber No meu tempo No meu tempo não era assim Várias mães hoje também Estão tentando fazer o melhor É a geração das mães preguiçosas Vamos combinar? Eu não sei Gente, tem que ter um limite É polêmico É polêmico Acho que de repente Eu sem a Coca-Cola não Mas o tablet De repente O tablet ajuda muito Ajuda muito Mas a Coca-Cola É ácido engarrafado Pelo amor de Deus Nós estamos falando De um produto aqui Que nem devíamos estar falando Aliás, a gente saiu Do empreendedorismo Pra maternidade É, pra maternidade O sangue bate Sim, porque mulheres modernas Porque na verdade Sim Porque por exemplo Uma coisa que eu Que é triste Mas assim Eu confesso Eu não pago Transporte escolar Pros meus filhos Que facilitaria muito A minha vida Porque é o momento Que a gente tem Na manhã De conversar De conversar É isso que eu falo Porque durante o dia É uma rotina Tão pesada E às vezes A gente está Sem paciência Né Porque antes Essa coisa De estar sem paciência Era do homem Né Deixa seu pai Deixa seu pai descansar E a mamãe Que horas que a mamãe Pode falar Deixa a mamãe descansar Né Porque a mamãe Às vezes Não tem o direito De estar cansada Né É Porque aquela Pra mulher Que trabalha em casa Eu acho que ainda é pior Porque a impressão Que dá Que é obrigação dela E ela não recebe salário E ela está super cansada Ela coge amanhã Café da manhã Almoço E ela também Não é muito valorizada Né Hoje Com todas Essas transformações Essas regras Tem mudado muito Da mulher ser o que ela quiser A hora que ela quiser Se ela optar Por ser mãe Dona de casa Parabéns pra ela Ótimo Ela gosta Ela se sente bem E se sente valorizada Agora Pra outras Que preferem Estender Né Ser empresária Ser mãe Também Parabéns pra ela Ótimo Né Porque ela tem uma rotina Mas tem mulheres que preferem ser dona de casa E hoje tem mulheres que preferem não ter filhos também Não ter filhos também Eu conheço várias Respeito Não querem Pronto Querem ser empresárias Então a gente não tem que criticar E nem falar O modo de vida de cada mulher A gente só tem que se apoiar Né Cada mulher Sermos unidas Temos sororidade Meninas Eu quero agradecer a presença de todas Obrigada Obrigada Débora Obrigada Cinti Obrigada Laura Obrigada Clínica Pela presença maravilhosa de vocês Foi muito importante esse bate-papo Esclarecedor Muitas pessoas querendo saber Quem O que essas mulheres fazem E nós queremos apresentar agora Para o telespectador Um vídeo De um grupo Que nós fazemos parte De um grupo de mulheres empresárias Mães Temos também Donas de casa Um grupo que também trabalha Em prol das causas sociais Vamos apresentar agora Por favor Produção Roda o vídeo Bom dia Transcrição e Legendas Pedro Negri